E aí, pessoal, tudo bem? Eu tava procurando algum HQ com tema de Natal pra falar aqui e encontrei essa aqui, ó, que é uma edição da Liga da Justiça em que eles encontram com o Papai Noel. Esse é o número 2 da revista da Liga da Justiça publicada pela Panini. Isso aqui saiu em 2003 e eu nem acredito que já faz tanto tempo assim que a Panini começou a publicar Os Heróis da DC. Ela pega a época que o Mark Waid tava escrevendo as histórias da Liga da Justiça, foi uma época muito legal. A DC, de uma forma em geral, tava passando por um ótimo momento. Esse período final dos anos 90 e começo dos anos 2000, eu gosto pra caramba. A história que tem o Papai Noel, uma das quatro que tem nessa revista, é uma história curtinha, de comédia, bem descontraída. É como se fosse pra dar um respiro depois do que aconteceu num arco de histórias chamado Torre de Babel. Que teve algumas repercussões que deixaram as coisas meio tensas dentro da Liga da Justiça. Mas aí aqui é uma história humorística, até porque ela é centrada no Homem Borracha. Ela começa com o Homem Borracha na casa do Uzi, que é o ajudante dele. E ele tá lá com a irmã do Uzi e o sobrinho dele, chamado Weezer. O Weezer não acredita no Papai Noel. Ele gosta dos heróis da Liga da Justiça e Papai Noel pra ele é coisa de criança e não existe. Então o Homem Borracha fala pra ele que o Papai Noel existe sim, e que ele é um membro da Liga da Justiça. E aí ele conta uma história de como isso aconteceu. Em um determinado Natal, o Papai Noel tava bem decepcionado com a baixa quantidade de crianças comportadas. Ele não tava achando nenhuma que merecia ganhar presente. Quase todas as crianças do mundo estavam sendo travessas. E o Papai Noel resolve investigar e descobre que a causa disso é o Nerón. Nerón é um inimigo da Liga da Justiça. Ele é um demônio que gosta de fazer barganhas. Acontece que o Nerón tá com um plano de fazer as crianças se comportarem mal e em troca de presentes. E aí o que ele ganha com isso é que nenhuma criança vai pro céu. E ele também pode se alimentar da energia, da ansiedade das crianças na véspera do Natal. Então o Papai Noel vai enfrentar o Nerón com a ajuda da Liga da Justiça. O Papai Noel aqui tá adaptado pro universo DC. Ele tem uma roupa nova aí que tá um visual até legal. Ele também tem equipamentos, tipo um capacete high-tech, tipo o cérebro dos X-Men, pra analisar as crianças. A história, como tá sendo contada pelo Homem Borracha, tem vários exageros e erros. E aí o menino Weezer vai reclamando e o Homem Borracha tem que ir corrigindo. Tipo quando ele fala que o Superman tava imune aos ataques de Nerón, mas aí o Weezer lembra que o Superman é vulnerável à magia. E aí ele precisa recontar esse trecho. Mesmo numa história curtinha assim, dá pra ver algum dos elementos típicos do Mark Waid. Se você parar pra perceber, ele costuma escrever a derrota dos vilões de uma forma que envolve o ponto central daquele personagem. E, sem spoiler, a gente tem isso aqui de uma forma bem engraçada. A arte é do Cliff Hepburn, que tem um estilo meio Dougie Mank. Eu achei bem legal, casou muito bem com o tom da história. É uma historinha curtinha, bacana, divertida. Nessa revista também tem a conclusão de uma história da Liga da Justiça que começou no número anterior. É uma história em que contos de fadas ganharam vida, incluindo os vilões, claro. Também tem uma história do Lanterna Verde, era o Kyle Reiner nessa época, o meu Lanterna Verde favorito. E também tem uma do Flash do Geoff Jones, que é uma fase que eu li uns pedacinhos aqui e ali. Eu pretendo pegar pra lela inteiro. Mas, antes disso, eu quero terminar de ler a fase do Flash, escrita pelo Mark Waid também. Esse formato aqui que a Panini publicava na época é interessante. Tem essa capa cartonada aqui. O papel é de uma qualidade excelente. Mas também é um daqueles luxos desnecessários, né? É tudo isso aqui, mas acaba encarecendo o preço de capa. Na época isso aqui era R$ 7,50. Não faço até conta que isso seria em dinheiro de hoje, mas eu imagino que seria um negócio meio carinho. É legal, mas vai pra passar sempre. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Clica na playlist aí do lado pra conferir outras resenhas aqui do canal Freck. Um Feliz Natal a todos, que Deus abençoe vocês e as famílias de vocês e até uma próxima.